Olá, escolher uma carreira é uma decisão importante na vida de qualquer aluno. Quanto mais informação ele tiver, melhor. E é por isso que existe a Feira Guia do Estudante, que todos os anos atrai milhares de jovens aqui para a capital paulista. E a Mackenzie esteve lá. Topogã e Food Truck. Falando assim, nem parece um evento universitário, não é mesmo? Pois a Universidade Presbiteriana Mackenzie levou essas e outras atrações para a Feira Guia do Estudante 2015. Este ano, além das oficinas de audiovisual e de fisioterapia, a feira contou com uma apresentação do curso de Gastronomia da Mackenzie. Eu achei muito interessante a estrutura aqui, eles montaram o Food Truck. Aí eu gostei bastante, porque a única que chamou mais atenção foi aqui. Uma das novidades que o aluno pôde experimentar foi a arepa com quatro sabores. Carne bovina, carne suína desfiada, presunto e queijo e guaco a mole. A arepa é um pãozinho de milho e água, típico dos países da Colômbia e Venezuela, que eles consomem, na verdade, no dia a dia, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. Por ser quase um sanduíche, ele tem muito uma característica de alimentação de rua, de comida de rua. Então tem tudo a ver com o conceito de Food Truck. Bom, agora eu não resisti a essas delícias e eu vou experimentar. Tá aprovado, tá aproveitem e experimente isso aqui. Além das atividades interativas na feira, a Mackenzie deixou também sua marca no meio digital. Nós temos aqui hoje pelo menos 14 mil pessoas que postaram vídeos sobre nós hoje no Facebook, vendo flash mob, postaram das associações e assim por diante. Então, esse aluno, ele vem e ele vai ver algo diferente, ele vai ver algo que a gente faz diferença. Investir em uma carreira é uma tarefa muito complicada. Muitas são as dúvidas que param na cabeça dos estudantes na hora de escolher uma profissão. Por isso, a Mackenzie marcou presença na décima edição da Feira do Guia do Estudante, trazendo professores e alunos para auxiliar nesta difícil escolha. Acompanhe agora o segundo dia de evento. Milhares de alunos lotaram os estandes das universidades em busca de mais informações sobre suas futuras carreiras. E hoje, o Mackenzie trouxe um bate-papo sobre o curso de publicidade e propaganda. Foi um bate-papo de aluno para aluno. Então, acho que eles se sentiram mais confortáveis de fazer perguntas, tirar dúvidas e também ver que essa é a nossa realidade. Então, assim, foi uma coisa transparente. A gente falou das bolsas, dos estudantes de mercado, de como foi a nossa escolha, que são as dúvidas que realmente os vestibulandos estão tendo. A feira é consagrada como a maior referência para estudantes em um dos períodos mais críticos da vida. O momento de escolher o melhor caminho para o futuro. Eu gostei muito, sanou muito as minhas dúvidas. Eu consegui compreender um pouco mais como funciona uma universidade, quais são as oportunidades que ela oferece. O estudante pôde fazer um simulado, como forma de treinar suas aptidões e se preparar para o vestibular da Mackenzie. O estudante também teve a chance de trocar ideias com quem tem preocupações semelhantes às suas. Além de pessoas que já passaram pelo momento de escolha da profissão. É o aluno falando com o futuro aluno. Então, é um relacionamento muito mais sincero, é um relacionamento muito mais aberto. E, geralmente, as pessoas gostam, os candidatos gostam do Mackenzie por causa disso. Porque ele tem um contato direto com o professor, que é a experiência, e tem um contato direto com o aluno, que é a prática do que ele eventualmente vai ter que fazer. É isso aí! Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí! Fique aí Fique aí Colégio Presbiteriano Mackenzie Mostrando Caminhos Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Os tribunais de contas têm desenvolvido um papel crítico no nosso país. E foi pensando nisso que a Mackenzie trouxe o juiz de um desses tribunais para ministrar uma aula especial aos alunos do curso de Ciências Contábeis aqui da instituição. Veja como foi. Crise e recessão. Estampando as páginas dos jornais, a situação econômica do Brasil está na boca do povo. Em tempos de dúvidas em relação à administração pública do país, a Universidade Presbiteriana Mackenzie recebeu o conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso. É uma oportunidade muito rica discutir com estudantes, expôs os estudantes o potencial que tem os tribunais de contas no estímulo ao exercício da cidadania. Ele apresentou o Sistema Nacional de Controle Externo na aula magna do curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Mackenzie. A grande maioria dos contadores trabalham para empresas, então entender como funciona essa prestação de contas, qual é o impacto que tem a prestação de contas dele para o poder público é extremamente importante para quem está se formando agora. Os órgãos de controle do Brasil estão passando por um momento delicado, onde as ações estão sendo diariamente discutidas por milhares de brasileiros. O exercício da cidadania foi um assunto bastante discutido na aula, com ênfase no controle social, aquele que começa pelo voto. Esse estímulo, essa educação para a cidadania tem que começar nas escolas, nas universidades, então é um ambiente apropriado para estimular as pessoas a entenderem que eles têm muitos deveres também, além dos direitos que todos nós cobramos do governo. A Mackenzie sempre convida personalidades das mais diversas áreas do conhecimento para compartilhar as experiências delas com os alunos. É muito oportuno porque eles estão aliando pessoas que vivem na prática com o ensinamento que nós damos teórico aqui, então eu creio que essa junção era fenomenal, importante e necessária. Nós esperamos que seja um momento aqui dos mais gratificantes para a nossa comunidade acadêmica, tanto os nossos professores quanto, sobretudo, os nossos alunos. Esperamos que este momento possa ser desfrutado pelos nossos alunos da melhor maneira possível. O setor audiovisual tem passado por grandes transformações e são nos eventos dedicados a esse mercado que nós temos a oportunidade de conhecer o futuro das TVs. Foi o caso da Expo 7. A Mackenzie, que teve um papel muito importante na implantação da TV digital no Brasil, foi uma das entidades expositoras. Confira agora. A 7 Expo é um dos maiores eventos do mercado de audiovisual do mundo e o principal da América Latina. É aqui que estão as novidades dos bastidores de qualquer gravação. Como o Brasil está mudando o sistema de televisão analógica para o digital, muito se discute sobre novas tecnologias para o mercado em eventos como esse. E a Mackenzie foi destaque no pavilhão das universidades da exposição. O laboratório de TV digital do Mackenzie é responsável pela realização de testes em TV digital. Nós conseguimos realizar pesquisas na área de transmissão, propagação e recepção. Então, na verdade, a gente cobre toda a área de TV digital, todas as linhas de pesquisa que envolvem a TV. O laboratório de TV digital da Mackenzie é responsável por todas as áreas de pesquisa do sistema digital. E expôs sua pesquisa realizada com a ajuda de alunos da engenharia elétrica da universidade, que buscam aprimorar seus conhecimentos. O Mackenzie, em parceria com duas empresas brasileiras, nós desenvolvemos uma placa de monitoramento do sinal da TV digital. Então, com esse sistema é possível monitorar simultaneamente até quatro canais de TV digital, ou a combinação de dois canais digitais mais dois analógicos. Toda essa experiência que eu tive, tanto nesses dois anos de estágio, quanto a participação de congressos e a especialização que eu estou tendo no mestrado, eu espero entrar em alguma empresa de radiodifusão, que eu já tenho uma experiência bem bacana. E eu quero tentar seguir nessa área. E é basicamente isso, aumentar a minha experiência, o conhecimento que eu já adquiri, entrando no mercado de trabalho mesmo. Jesus Cristo, uma vez, resumiu a lei do Antigo Testamento para as autoridades religiosas que queriam saber, dizendo que a lei toda se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como um igual, como a si mesmo, como um semelhante. Nesse sentido, a pergunta, e ela foi feita para Jesus, perguntaram para ele, quem é meu próximo? Meu próximo é aquele que está do meu lado, é o meu amigo, é a minha família. E, de fato, quando pensamos nisso, existem círculos concêntricos. Mas é interessante que a resposta de Jesus foi contando uma parábola, aquela que é conhecida como do bom samaritano, onde pessoas que deveriam ter consideração pelo próximo não cuidaram de um homem que estava ferido à beira da estrada. Por preconceito étnico, num dos casos, por outro, por temor. No outro dos casos, na parábola, na metáfora que Jesus contou, simplesmente porque estava ocupado demais fazendo coisas importantes. Mas houve um homem que era de uma outra etnia, diferente do povo dele, com uma certa inimizade com o povo dele. E, na história de Jesus, é esse homem que cuida de um ferido à beira da estrada que havia sido vítima de um assalto violento. E leva esse homem para uma hospedaria e paga pelo cuidado que ele deve receber para que ele seja reestabelecido. E aí Jesus diz, esse sim, soube quem era o próximo. O que é esperado de nós é isso, é que entendamos que o nosso próximo, aqueles por quem nós precisamos demonstrar que somos guardas, guardadores dos nossos irmãos. O nosso próximo é aquele que estiver próximo de nós e tiver uma necessidade. É aquele cuja necessidade nós pudermos satisfazer com o bem. Esse é o nosso próximo. E é isso que derruba as barreiras que separam as pessoas. Quando olhamos para aquelas pessoas ao nosso redor e dizemos, é o meu próximo, a sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Que Deus te abençoe. Marquinhos e Movimento fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em toda a nossa programação, nesse endereço que aparece aí na sua tela. Lá você encontra esse e outros programas feitos por nós. Mas se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação, com documentários, programas de ciências, carreiras, curiosidades. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vejo vocês lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho